Oi gente, tudo bem com vocês? Ai, é porque eu esqueci como eu gravava isso, mas eu vou comer Oi gente, tudo bem com vocês? Estou na sexta... sexta? 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 Sexta aplicações? Sexta, sexta Oi gente, tudo bem com vocês? Estou na minha sexta aplicação do Enê e eu vim aqui trazer pra vocês uma técnica de alisamento de Enê com chapinha, tá? Eu já fiz uma vez, a segunda vez eu trouxe aqui pra vocês verem como eu vou fazer Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, vou passar chapinha no meu cabelo, mas não vou passar nas pontas Eu vou passar da raiz até a metade do cabelo mais ou menos, por quê? Porque dessa vez eu vou proteger as minhas pontas com azeite de oliva, tá? Eu pretendo não passar Enê nas pontas, porque é onde está mais volumosa a parte de cima Eu não vou passar assim, mexe por mexe, chapinha, assim, sai, mexe por mexe, mexe por mexe Eu vou passar assim, meio malimar, porque o meu cabelo, como vocês podem ver, ele é liso, mas ele tem umas ondulações Mas se o cabelo for um pouco mais volumoso ou cacheado, enfim, daí você passa, mexe por mexe Eu vou passar assim, meio que por cima mesmo, malimar A chapinha que eu uso, gente, é essa daqui da Red Titânio Ela é da Salon Line, tá? E, assim, eu sou apaixonada por essa chapinha aqui Ela chega a 320 graus, que eu recomendo ela para fazer progressiva, tá? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou dividir aqui no meio E eu espero que esse vídeo não fique muito longo, tá? Por isso que eu não estou falando muito Que é mais difícil A temperatura que eu coloquei, eu vou até abaixar um pouco Eu coloquei a 200 graus, 200 graus, tá? Que, por sinal, é muito quente até Só uma já lisa, ó Uma, duas passadas já lisa Só até a metade Eu vou dividir aqui no meio Eu vou dividir aqui no meio Já passei de um lado aqui, ó, como vocês viram E agora eu vou passar do outro E essa chapinha, gente, ela é incrível porque ela dá um brilho bem diferente no cabelo Por ela ter essas chapas aqui, ó De titânio Já tem uns dois anos, pra mais que eu tenho, acho que já faz uns três anos, quatro anos que eu tenho essa chapinha E é minha paixão Agora eu vou passar do outro lado Do mesmo jeito, malema E agora eu vou passar do outro lado 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 Bom gente, como vocês viram eu terminei de passar no meu cabelo Agora eu vou esperar por uma hora, tá? E assim, eu resolvi colocar também aqui na parte de baixo a sacola Porque querendo ou não, eu acho que eu meio que desci um pouquinho mais pra baixo o ENE E é isso, agora esperar e vou repassar do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, tá? Que eu vou usar, só que dessa vez eu não vou usar essa máscara Eu vou usar o da Alice, tá? Porque essa daqui é mais pra reconstrução Eu acho que ele deixa o meu cabelo um pouquinho mais pesado Se caso eu usar ele por muito, sabe? Muito assim, eu usei ele um dia, no outro dia eu vou usar de novo e no outro dia eu vou usar de novo Eu achei ele um pouquinho mais de reconstrução por ter proteínas Enfim, daí eu vou usar o da Alice Eu passo por todo o cabelo, massageio e depois eu passo o shampoo, tá? Pra sair todo o ENE Tá frio Bom gente, já passou o horário, já deu o horário E o creme que eu vou usar agora pra dar uma soltada nesse ENE É esse daqui, tá? Da Scala Kids É esse daqui que eu estou usando na Alice Eu uso também no meu cabelo E tipo, ele é muito, muito barato Ele vem 1kg e rende muito, é sério, gente Assim que acabar, eu vou lá e compro outro Ou até mesmo antes de acabar, tá? E se caso você quiser usar um creme desse aqui, né? Esse aqui entra na etapa de hidratação Porque ele tem componentes hidratantes Eu vou usar ele por quê? Porque ele dá uma soltada no ENE Assim que eu dar uma massageada com um creme no meu cabelo Eu vou lavar, tá? Com o shampoo E o shampoo que eu vou usar é esse mesmo aqui de sempre De sempre Eu estou amando E já até o final Até o Marcelo tá usando E assim, ele tem... Ele tem óleo de rícino na composição E ele auxilia no crescimento E combate a queda do cabelo Então o Marcelo tem calvície, sabe? Então, diminuiu Foi muito bom pra ele Parou de cair o cabelo dele, sabe? E o Estou Amando Ajuda a Crescer o Cabelo Uma boa dica pra Projeto Rapunzel Bom, vamos lá Ó Nossa, eu peguei bastante quantidade Bastante E eu vou passar assim, ó Por todo o meu cabelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Para fazer a hidratação no meu cabelo hoje, eu vou usar uma colher de chá de açúcar, tá? Ele vai fazer o meu cabelo ficar bem brilhoso. Vou usar também um pouquinho de azeite. O azeite vai servir pra quê? Pra dar mais brilho pro cabelo. E ele vai fechar as cutículas do cabelo porque ele tem acidez baixa, tá? Ó, vou colocar bem pouquinho. Um pouquinho mais. Tá bom. E o creme de hidratação que no caso eu vou usar o da Alice mesmo. Misturo tudo. E vou passar no meu cabelo eluvando e desembarassando, tá? A minha hora é a preta. A minha hora é a preta. Tchau! 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 Ai, Deus do céu de comemoração, gente! Eu estou amando! Ele é vida, gente! Eu amo, amo, amo! Eu ia falar amei, eu não... Esse é o resultado, ó. Só sequei como vocês viram. As pontas estão molhadas ainda um pouco. Mas, gente... Brilho! É esse! Olha isso, gente! Cara... Ai, meu Deus do céu! Olha isso, ó! Olha, olha, olha... Olha, olha... Como vocês viram, quando eu vou lavar meu cabelo com um shampoo ou repassar um creme, é... Eu lavo com a cabeça pra baixo, assim, né? Vocês sabem do jeito que eu mostrei pra vocês. Então... Ai, o cabelo fica muito embaraçado, né? Daquele jeito. Ai, o que eu faço? Eu vou soltando, assim, ó... Mexa por mexa, bem... Bem assim... Bem... Bem delicadamente... Até eu ver que já dá pra passar o creme. E... Quando eu estou com... Tô gaguejando... É muita emoção. Quando eu estou com o creme, assim, só quando eu repasso mesmo o creme de hidratação no meu cabelo, Eu... Solto do mesmo jeito. E é bem mais fácil, né? Porque o seu cabelo já tá mais hidratado, está mais emoliente... Emoliente do que... Só com o shampoo. Porque o shampoo, gente... Não vão pentear, por favor, no cabelo. Depois de lavar só com o shampoo. E assim, gente... Olha... Olha esse brilho! Olha esse brilho! Olha esse brilho! Olha esse brilho! Ai, meu Deus do céu, você não tem emoção, gente. Estou muito, muito feliz com o meu cabelo. Ele está crescendo. Eu estava até pensando em cortar o meu cabelo, mas não sei se eu vou cortar, tá? É... Eu... Sabe aquela vontade de cortar, mas eu não quero cortar. Então, eu fico só na vontade mesmo que eu sei que vai passar. Então, está assim o meu cabelo. E essa foi a sexta... Essa foi a sexta aplicação. E eu estou amando. É sério. Amei, amei, amei. E esse é o resultado, tá? Depois de... Eu passei chapinha, né? Aplicação com a chapinha. Passei chapinha. Passei o ene. E deixei agir. E só sequei agora, gente. Parece que fica muito mais liso, ó. Olha. Estão vendo? Já ficou olhoso com o meu cabelo. E é isso, tá, gente? Um beijo pra vocês. Me sigam em todas as redes sociais, tá? Por favor. E se der tudo certo, eu vou começar assim. Fazer o cronograma capilar e mostrar também no feed meu, tá? Do Instagram. Que eu... Sou apaixonada. Pra... A empolgação da pessoa, né? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Tchau! Tchau!